Aula de professora Michele Fritsch no Almawal, todas as quintas-feiras. Tem muita animação e muito amor. Aula super natural com a música. Professora Michele Fritsch. Professora de tribal. De novo, professora Michele Fritsch no Almawal com alunas, com músico convidado. Aula tribal. Aqui no Almawal, escola nativa árabe, onde você pode aprender todos os tipos de dança árabe. Aqui, língua árabe, pode aprender aula de culinária árabe. Aqui aprendi um arte também chamado amor entre alunas. Amor e glamour. Muita amizade. Aula base de amor. Amor pelas alunas. Amor pelas artes. E amor por própria vida. Sejam felizes no Almawal. Olha que delícia, que lindo. Animação total. Beleza. Professora Michele Fritsch. Amor pelas artes. 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 Obrigado.